Olá amigos, aqui é Renato Guetem e hoje vou ensinar vocês a tocarem a música It's a Harick, sucesso da Bonnie Tyler, final dos anos 70. Essa música é no tom de dó maior, mas a introdução ela fica muito mais fácil para tocar com o capo na casa 3. Lembrando que se você gosta de flashback, vem conferir o meu curso Violão Flashback do Zero. Não importa o nível que você esteja, se você é nível 0, se você é nível iniciante, se você é nível intermediário ou avançado, meu curso tem todos os níveis, é completo. Então você não vai só aprender a tocar músicas, você vai entender como que toca, você vai aprender a tocar sem a cifra, você vai aprender a tirar músicas de ouvido, vai aprender a fazer arranjos, não esquece de clicar no link que está na descrição. Violão, curso Violão Flashback do Zero. E todo o repertório do curso é estilo essa música aqui que eu estou ensinando para vocês, só músicas antigas, só músicas boas. Ok? Vamos lá então, vamos para a aula. Então nós vamos colocar aqui, capo casa 3, nós vamos pegar um um lá com nona aqui, tá? Dedo 1 na corda 4, casa 2 e dedo 2 na corda 3, casa 2. E aqui na mão direita nós vamos começar pegando a corda 5 junto com a 4, juntas. Aí em seguida eu vou pegar a corda 3 e 2, ó. E volto na 3, então é a quinta e a quarta juntas. 3, 2, 3. Tá? Então, ó, isso aqui. Tá? Essa é a primeira parte. Aí eu vou pegar o dedinho, ó, e vou colocar lá na corda 1, casa 4, ó. Aí eu vou pegar aqui, ó, a corda 1 e 2 juntas, ó, com os dedos médio e anelar, puxando as duas juntas. Então vai ficando assim, ó. Entenderam? Fazendo um double stop aqui, um duetinho, ó. Volto na terceira corda, aí eu pego o dedo 3 e coloco na corda 1, casa 2, ó. Pegando as duas juntas, a corda 1 e 2 juntas, novamente. Volto na corda 3. Então vai ficando assim, ó. Tá? Aí eu só vou repetindo isso 4 vezes. Esse é o mesmo padrão, ó. A 5 e a 4 juntas, né? 5 e 4 juntas. 3, 2, 3. 1 e 2 juntas. Só 3. 1 e 2 juntas. Só 3. Começa de novo. Fácil, né? Não é tão difícil. Uma introdução bem legal. Mas eu vejo muita gente fazendo errado essa introdução. Ou então nem fazendo a introdução, né? Começando direto já pela música. Sendo que ela não é tão difícil assim. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aí. Deixe sugestão para os próximos vídeos, né? Seja sugestão de aula, de música, de algum assunto que você queira aprender, né? Sobre o violão que você ainda não sabe. Que a gente tá aí para ajudar vocês. Ok? Até a próxima.